Olá, boa noite. Boa noite. Dilma recorre ao Supremo para anular a sessão do impeachment no Senado e realizar novo julgamento. Apoiadores do impeachment também recorrem, mas querem que Dilma fique inelegível e proibida de ocupar função pública. Ministro do STF desbloqueia mais de 2 bilhões de reais da Aldebrecht. E na Venezuela, protesto contra o presidente Nicolás Maduro reúne multidão nas ruas da capital. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. 7. Inscrições abertas. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Acolher o aluno, dar condições para ele aprender e envolver a família. Nisso eu acredito. Vereador Eliseu Gabriel, 4123. Chega de violência. Eu protejo a adolescência. Mulheres e crianças. Chegou a sua vez. Vote 84096. Se a sua verdade não for a minha verdade, 50 quilômetros. Se a sua verdade for a minha verdade, Camilo Cristóforo, 40400. As dicas do Conselho Sentimental ficam por conta da tia e do Fefito. Hoje, o Todo Seu. O Todo Seu. A gente não acha remédio para diabetes. Olha aqui. Tá vendo? A gente já deu o nome da pessoa. Essa aí, o barulho. Vai ter todas as suas informações. E essas informações aqui vão chegar para a prefeitura. Se você tem diabetes e você não recebeu o seu remédio, não recebeu a fita e não recebeu a seringa, eu vou ficar sabendo e a gente vai controlar. Ai, obrigada. Vou te faltar alguém como você. Meu voto é 10. Como fica a economia do Brasil daqui para frente? Saiba o Todo Seu de hoje. Sou o vereador Aurélio Numura, 45451. Autor da lei que permite que as crianças em tratamento hospitalar prolongado continuem os seus estudos. Aurélio Numura, 45451, com Dória Prefeito. Sou Gilson Barreto, vereador 45678. Autor da lei que criou o ônibus noturno. Vote Gilson Barreto, 45678. Acelera São Paulo, com João Dória e Bruno Covas. Como fica a economia do Brasil daqui para frente? Saiba o Todo Seu de hoje. Olá, eu sou Marina Silva e convido você a conhecer os candidatos da rede, para juntos fazermos uma São Paulo mais humana. Somos 18 por São Paulo. Olá, sou o Ricardo Yang, candidato a prefeito pela rede. Temos uma proposta para São Paulo, um governo conectado com você. Bem-vindo a uma cidade acolhedora, bem-vindo a uma cidade colaborativa, bem-vindo a política com ética, bem-vindo à rede. Vote 18. Defesa da ex-presidente Dilma Rousseff pede a anulação do julgamento do impeachment no Supremo Tribunal Federal. Na ação, os advogados também pedem que até a análise definitiva do Supremo, o presidente Michel Temer volte a ocupar o cargo interinamente. O objetivo da defesa é que os ministros declarem inconstitucionais, pelo menos de forma parcial, os artigos da Lei 1079, de 1950, usados pela acusação para imputar crimes de responsabilidade a Dilma. Se isso acontecer, faltará base para enquadrar os atos atribuídos à ex-presidente como crimes, o que poderia absolvê-la. A defesa diz ainda que apenas razões políticas não podem justificar o afastamento da presidente. Outro argumento utilizado no recurso é que há alteração no conteúdo do relatório do impeachment, aprovado no Senado em comparação com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados anteriormente. Segundo a defesa, no Senado, Dilma foi acusada de editar mais um decreto de crédito suplementar que não havia sido citado anteriormente. Isso fereria o direito à ampla defesa. O caso foi distribuído por sorteio para o ministro Teori Zavascki, que será o relator. Não há prazo para a decisão. Ele pode individualmente analisar o pedido liminar para suspender a efetivação de Temer na presidência. Mas a tendência é que o caso seja discutido pelo Plenário do Supremo. E vários grupos entraram com ações no STF pedindo a anulação da decisão do Senado que permitiu a Dilma Rousseff exercer funções públicas mesmo após a condenação no impeachment. Um dos requerentes dos pedidos é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, da Família Real. A ação pede que seja suspensa e depois anulada a decisão do Senado que permitiu a Dilma continuar habilitada ao serviço público. Na ação, o grupo alega que a Constituição prevê que a condenação do impeachment implica também em inabilitação por oito anos. E outros requerentes de ações similares são o senador Álvaro Dias, do PV, um advogado do Rio Grande do Sul, Júlio César Martins Casarim e a Associação Médica Brasileira. E o novo presidente do PMDB, senador Romero Juca, decidiu que seu partido vai assinar o mandado de segurança elaborado pelo PSDB, que deverá entrar amanhã com a ação. Além de PSDB e PMDB, também vão assinar o recurso DEM e PPS. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depois que Dilma Rousseff virou apenas mais um retrato na galeria de ex-presidentes da República, ela ficou no raio de ação da Operação Lava Jato. Corre no Supremo Tribunal Federal um processo no qual Dilma é investigada por suspeita de obstruir a justiça. Para a Procuradoria-Geral da República, Dilma tentou atrapalhar as investigações da Lava Jato. Relator desse processo, o ministro Teori Zavascki terá de remetê-lo para um juiz de primeiro grau, ou para o juiz Sérgio Moro, no Paraná, ou para um juiz de Brasília. No outro processo que corre em Curitiba, aos cuidados de Sérgio Moro, João Santana, o marqueteiro das campanhas do PT, já confessou ao juiz Moro que parte do dinheiro sujo roubado da Petrobras foi parar numa caixa de campanha de Dilma Rousseff. E Dilma agora está ao alcance de procuradores e do juiz Sérgio Moro. Isso ajuda a explicar por que o Senado Federal caçou o mandato de Dilma, mas manteve intacto o seu direito de ocupar funções públicas. Hoje, basta que um governador companheiro nomeie Dilma para uma secretaria de Estado para que ela ganhe o foro privilegiado do Superior Tribunal de Justiça, ficando novamente fora do alcance de procuradores e magistrados que atuam na primeira instância da Justiça brasileira. Boa noite. Agora à noite, mais um protesto pró-Dilma interditou ruas da região central aqui de São Paulo. Houve confusão na Avenida 9 de Julho. Os manifestantes desviaram do trajeto que a polícia queria inicialmente e fizeram barricadas com pneus e chamas, interditando a 9 de Julho. A polícia tentou dispersar o grupo com bombas de gás lacrimogêneo, mas houve correria. O protesto contra o governo do presidente Michel Temer começou por volta das 6 da tarde no vão livre do MASP. O grupo interditou todas as faixas da Avenida Paulista e caminhou pela rua da Consolação até o centro. A tropa de choque e a cavalaria acompanharam todo o protesto que, mais uma vez, reuniu jovens e integrantes de movimentos sociais. Presidente Michel Temer deve chegar à China na madrugada de amanhã. Temer embarcou ontem à noite, logo após a primeira reunião ministerial. São cerca de 30 horas de viagem. Na comitiva presidencial, estão ainda o presidente do Senado, Renan Calheiros, que votou pelo afastamento de Dilma, mas na segunda votação decidiu manter os direitos políticos da petista. Os ministros de Relações Exteriores, José Serra, da Fazenda, Henrique Meirelles, o senador do PSDB, Ataíde Oliveira, e os deputados federais do PMDB, Altineu Cortes, do Rio, e Fábio Ramalho, de Minas, Beto Mansur, do PRB de São Paulo, e Pau Derney Avelino, do DEM do Amazonas. Na China, um dos primeiros compromissos de Michel Temer será um encontro com o presidente Xi Jinping. Depois, ele vai participar da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. É a primeira viagem internacional de Temer na presidência. O objetivo é atrair investimentos para o Brasil e mostrar que o processo de impeachment no Brasil foi legítimo e, com isso, rebater a tese de golpe defendida pela ex-presidente Dilma. Os chineses tinham uma boa relação com os governos do PT. Na China, Temer deve assinar ainda contratos milionários, entre eles de venda de aviões da Embraer, investimentos na Petrobras e na construção de um terminal de cargas e uma siderúrgica no Maranhão. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, determinou o desbloqueio de mais de R$ 2 bilhões da Odebrecht. A quantia é referente a contratos da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. O bloqueio havia sido determinado pelo Tribunal de Contas da União. O TCU estimou o valor, levando em conta prejuízos aos cofres públicos causados por supostos superfaturamentos nas obras da refinaria, que foram tocadas pela Odebrecht e pela OAS. A decisão do STF atende a um pedido da defesa da Odebrecht. Em diversos relatórios, o TCU constatou superfaturamento nas obras. Após países latino-americanos chamarem de volta seus embaixadores no Brasil, em resposta ao impeachment de Dilma, ministro das Relações Exteriores, José Serra, convoca embaixadores da Venezuela, do Equador e da Bolívia. A Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam o regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado a que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, àquilo que de fato está acontecendo no Brasil. É uma mudança prevista dentro da Constituição e das leis. É uma mudança dentro do regime democrático. Toda ela supervisionada, fiscalizada, digamos assim, pelo poder judiciário. E, portanto, não tem cabimento nenhum às manifestações que hoje fizeram. Na Venezuela, manifestantes tomam as ruas de Caracas para exigir referendo que pode tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. Houve confronto com a polícia. Segundo a agência França e Prés, o ato contra Maduro reuniu centenas de milhares de pessoas que marcharam por várias regiões da cidade vestidas de branco e pedindo mudança já. Os manifestantes querem que o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano acelere a realização do referendo revogatório, no qual a população vai votar se o presidente deve continuar no poder. Estiveram presentes os principais líderes da oposição e organizadores da marcha, Henrique Capriles e Henri Ramos Alupi, presidente da Assembleia Nacional. Ao final do protesto, jovens mascarados com pedras e coquetéis molotov entraram em confronto com a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. No início da manhã, forças de segurança fecharam as entradas de Caracas para impedir que manifestantes vindos de outras cidades chegassem à capital. Novos protestos já estão marcados para os dias 7 e 14 deste mês. A Venezuela vive uma grave crise econômica e humanitária com a escassez de produtos básicos, como alimentos e remédios. Maduro diz que os protestos são uma tentativa de golpe de Estado. Ontem, o governo venezuelano condenou o impeachment de Dilma Rousseff e chamou de volta a Caracas o seu embaixador no Brasil. Na esfera diplomática, a atitude é considerada represália ou afronta. Maduro também anunciou que vai congelar as relações com o Brasil. No dia 29 de agosto, o Jornal da Gazeta, edição das 10, mostrou uma reportagem sobre o Instituto Lula, dizendo que a Receita Federal iria suspender a isenção do imposto da entidade entre os anos de 2011 e 2014. Porém, o processo ainda não foi concluído e está sob sigilo fiscal. A entidade foi notificada da abertura do processo e terá 30 dias para apresentar defesa. Por ser uma entidade dita sem fins lucrativos, o Instituto não paga imposto de renda nem contribuições sociais, assim como ONGs e fundações, mas precisa prestar contas do que recebe e gasta. Caso seja comprovada alguma irregularidade, o Instituto poderá ter de pagar multa e impostos devidos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou o fatiamento da votação do impeachment. Segundo ele, o formato foi bizarro. No entanto, segundo o ministro, caso o STF julgue o tema, não vai determinar o cancelamento da sessão do Senado. Eu acho que, sob o ponto de vista jurídico, me parece uma decisão absurda, mesmo bizarra, não faz nenhum sentido. O texto constitucional, a mim, parece bastante claro. E a opção que adotaram de dizer que se tratava de penas autônomas, briga com os próprios fatos. Até brinquei hoje com colegas de vocês, dizendo que esse tipo de matéria não poderia passar num jardim de infância do direito constitucional. Ontem, o decano do STF, ministro Celso de Mello, também discordou do entendimento do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, na sessão do Senado. Ele disse que não é possível separar impeachment da perda dos direitos para exercer funções públicas. No entanto, ele lembrou que o Supremo analisou em 1993 o caso do ex-presidente Fernando Collor, que renunciou ao cargo em meio ao processo de impeachment. Segundo o ministro, naquela ocasião, por sete votos a quatro, o Supremo entendeu que seria possível separar as duas punições, impeachment e perda dos direitos políticos. Mello votou contrário a esse entendimento. E agora vamos ao comentário de política com José Nelman e Pinto. Desde o Código de Amurabi, a Dilma Rousseff é a primeira criminosa que, em vez de receber uma pena, recebeu um prêmio do Senado. Mas ela não é a única beneficiária. Os grandes beneficiários dessa canetada cretina do Senado ontem são os 200 políticos e apaniguados investigados e muitos acusados na Lava Jato. E os vértices do hexágono dessa conspiração são Cátia Abreu, que a propôs a Dilma, e Dilma topou. O PT, que apresentou o destaque fatiando a pena do crime, separando a pena do crime. Renan Calheiros, que o patrocinou. Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo, teoricamente guardião da Constituição, que o consagrou na forma da lei, lendo 1.200 despachos de leis e de regimentos que não superam o artigo 52 da Constituição, que estabelece o crime e a pena. Randolfo Rodrigues, o apresentador da rede da Marina Selva e que apresentou o destaque. E por fim, não se espante, Michel Miguel Lulia Temer, que foi embora para a China e não explicou bem a sua participação no episódio. Eu entendi a participação dele quando eu vi Rose de Freitas votar. Ela não votaria a favor se ele fosse contra. É isso. Eu volto aqui na terça-feira, direto ao assunto. Em pé. Ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o arquivamento de um dos inquéritos que investigam o senador Edson Lobão, do PMDB. Teoria atendeu a um pedido de arquivamento que foi feito na última semana pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito aberto em março do ano passado se baseia na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que afirmou que Lobão recebeu um milhão de reais em dinheiro desviado da estatal. No documento, Janot disse que não havia indícios contra Lobão. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã às 10 horas. Tenha uma boa noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Até. Confira um cinema bom para cachorro no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho